E olha aqui o Rafa sofrendo nos stories agora que a gente terminou. É, tudo recém-solteiro é assim. Nem tudo, né? Vamos comemorar hoje. Vamos. Bora. Um Havaia pra tu, quem tá achando que é sofrimento, enquanto eu tô curtindo o livramento. Nem todo recém-solteiro sofre, nem todo recém-solteiro chora. Tem final que a gente comemora, tem final que a gente comemora. Nem todo recém-solteiro sofre, nem todo recém-solteiro chora. Tem final que a gente comemora, e tem final que a gente comemora. Valeu por ir embora, valeu, valeu, valeu por ir embora, valeu. Uh, um Havaia pra tu, quem tá achando que é sofrimento, enquanto eu tô curtindo o livramento. Nem todo recém-solteiro sofre, nem todo recém-solteiro chora. Tem final que a gente comemora, e tem final que a gente comemora. Nem todo recém-solteiro sofre, nem todo recém-solteiro chora. Tem final que a gente comemora, e tem final que a gente comemora. Valeu por ir embora, valeu, valeu, valeu por ir embora, valeu. Uh, um Havaia pra tu, quem tá achando que é sofrimento, enquanto eu tô curtindo o livramento. Nem todo recém-solteiro. Tá.